Olá meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal 2000. Eu sou o Zeta e seguinte... Um dos maiores mistérios da Rockstar é... Claude Speed, protagonista do GTA 2, e Claude, protagonista do GTA 3, são a mesma pessoa? Desde o lançamento do GTA 3, essa dúvida está no ar. Para entender o porquê dessa dúvida, precisamos entender um pouco do contexto de ambos em seus respectivos jogos. O GTA 3 se passa no ano de 2001 e Claude, o protagonista, tinha cerca de 29 anos de idade. Guarde essas informações. Já o GTA 2, não sabemos em que ano ele se passa. Existem duas datas, e aí a teoria fica acirrada. Segundo o site oficial da Rockstar, o jogo se passa em 2013, o que anularia completamente essa teoria. Porém, no jogo, a data que nos é dada é como... Um novo milênio está chegando. Algumas rádios até mesmo citam o novo milênio como o próximo ano. O que implica que o jogo se passa em 1999, ou em 2.999. Se for em 1999, seria o mesmo ano do lançamento do jogo. Neste jogo, Claude tinha cerca de 28 anos. Caso realmente seja em 1999, temos um indicativo que ambos podem sim ser a mesma pessoa. Já que não sabemos seus meses de nascimento. Que pode variar a idade. Por exemplo, caso o GTA 3 se passe em março, e o Claude faça aniversário em abril, por exemplo. A idade dele é exatamente a mesma que a do Claude do GTA 2. Teria em 2001. Um ponto que eu devo colocar aqui, é que vejo muitos comentários dizendo que o Claude apareceu no GTA Online. Bom, existe sim uma referência a ele lá. Porém, nada diz que ele ainda está vivo naquele momento. Apenas diz para selecionar como o pai do jogador. E mais uma coisa, podemos até mesmo selecionar o John Marston como pai que já havia morrido há mais de 100 anos. Então podemos afirmar com todas as letras que aquilo lá não é canônico, a história do jogo. Mas será que existe alguma resposta oficial da Rockstar em relação a essa teoria? Bom, até existem algumas. Porém, elas deixam mais dúvidas do que realmente respostas. Essa teoria vem desde o lançamento do GTA 3, como falei, lá em 2001. Quando fomos apresentados a um novo protagonista que não tinha nome. Porém, era muito parecido com o personagem do jogo anterior. Que era o Claude Speed do GTA 2. Mas, logicamente, não com o do jogo, que era apenas uns pontos 2D. Mas sim com o personagem utilizado nos live actions. Que contavam a história do jogo. Nós só fomos descobrir o nome do protagonista do GTA 3 no GTA San Andreas. Quando a Catalina chama ele de Claude. Porém, o sobrenome nunca é mencionado. Muitos passaram a chamar aquele personagem de Claude Speed. E isso se espalhou rapidamente mundo afora. E muita gente até hoje acredita que o nome dele é Claude Speed. Porém, nada comprova isso. Mas temos sim uma resposta oficial da Rockstar sobre o sobrenome dele. Quando o remaster de 10 anos foi lançado, a Rockstar acabou respondendo algumas perguntas dos jogadores. E dentre elas, uma foi se o sobrenome do Claude do GTA 3 era Speed. Porém, a resposta deixou ainda mais dúvidas. A Rockstar disse o seguinte. O sobrenome pode ser e pode não ser Speed. Não ajudou muito a descobrir a verdade. Mas então, são ou não são a mesma pessoa? Bom, talvez os arquivos do jogo possam nos ajudar. Ao analisar os arquivos do GTA 3, encontramos várias referências ao GTA 2 que nunca foram utilizadas. Como, por exemplo, a corporação Zaibatsu ou a Yakuza. Ao que dá a entender pelos arquivos, o GTA 3 foi concebido como uma continuação direta do GTA 2. Porém, em algum momento do desenvolvimento, essa ideia foi alterada. Um bom exemplo é a câmera de visão aérea, a famosa câmera do GTA 1 e do GTA 2. O GTA 3 é o único jogo do universo 3D que tem esse tipo de câmera. Levando em conta que o Chinatawars já é do universo HD e o Advance dá pra esquecer que existe. Também há o caso dos nomes de ambos nunca ser citados durante os jogos. Assim, nem sabíamos o nome verdadeiro deles. Ambos eram apenas chamados por apelidos. Essa divisão de universos nos leva a outro ponto. Bom, naquelas mesmas respostas de jogadores que falei no começo, foi feita uma pergunta que nos deu uma nova visão sobre esse assunto. Bom, alguém perguntou pra Rockstar se os personagens citados no GTA 3 eram os mesmos citados no GTA 2. E a resposta foi que não, que são universos diferentes. Universo 2D, 3D e HD. Baseado nessa resposta, podemos dizer que não são a mesma pessoa. Porém, isso nos leva a outra teoria. Essa um pouco mais estranha. Que sim, ambos são o mesmo personagem, porém em universos diferentes. Pois vale lembrar que o Cloud Speed do GTA 2, ele é morto no vídeo promocional. Mas também vale lembrar que não é dito em que ano ele morre. Segundo a primeira teoria, ele teria morrido após os eventos do GTA 3. Aquele vídeo, aquela parte do vídeo em específico, se passa depois do GTA 3. Inclusive, ele é um dos poucos protagonistas da Rockstar que podemos ver a sua morte. Assim como eu falei no vídeo que tá no kart. Resumindo essa teoria, os dois seriam o mesmo personagem. Porém, em linhas do tempo, barra universos diferentes. Onde os eventos de um não influenciam o outro. Bom, a verdade é que não temos como bater o martelo e ter uma resposta definitiva. É o mesmo caso do John Marston e do Johnny Klebbets. Que caem na mesma dúvida, mesmo que de uma forma um pouco diferente. Mas a verdade é que a ideia original é que sim, tanto o Cloud quanto o Cloud Speed fossem a mesma pessoa. O GTA 3 foi criado com essa intenção. Porém, algo mudou durante o desenvolvimento e isso não se concretizou. Porém, com o que temos de informações atualmente, vai de cada um acreditar no que quiser. Cada um pode ter sua própria opinião em relação a esse assunto. Comenta aí qual a sua opinião. Eles são ou não são a mesma pessoa? Aproveita também, já se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Se possível, faz igual esses caras aqui da tela. Se torna membro que me ajuda pra caramba. Até a próxima. E eu fui.